Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, quero mostrar meus dendróbios aqui floridos, o dendróbio nobile ou olho de boneca, como também é conhecido, né? Mostrei pra vocês em outro vídeo, quando elas estavam começando a floria, essas aqui do chaxim, né? Mas eu tenho mais lá dentro do orquidário, que eu cultivo em cachepôs de madeira e também alguns na parede lá do meu orquidário. Então, o vídeo de hoje tá cheio de florações lindas, gente! E conforme eu vou mostrando as florações, eu vou dando dicas também de como eu cultivo aqui os dendróbios nobile. Mas também tem um vídeo completo com dicas maravilhosas que eu fiz aqui no canal ano passado, pra quem quer ter sucesso no cultivo, nas florações dos dendróbios nobile. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês irem lá depois e assistirem esse vídeo, tá bom? E olhem que linda que floriu por aqui, gente! Que fofura esse dendróbio! E, gente, ele tem um perfume delicioso! E ainda nesse vídeo, vocês vão ver que eu cortei as folhas do chaxim e vai ter mais algumas florações lindas aqui pra mostrar pra vocês. Mas antes de continuar o vídeo e mostrar lindas florações que eu tenho lá dentro do orquidário, eu já peço o seu like, pois é bem importante aqui pro crescimento do canal. E se você tá chegando agora, pela primeira vez, o meu vídeo é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever. E, gente, quero mostrar pra vocês como tá linda a minha parede aqui. O meu muro aqui do lado do orquidário. Como tá lindo de dendróbios! Olhem só! Coisa mais linda, gente! Esse aqui eu tinha mostrado pra vocês a floração do ano passado. Até dá menos flores, né? Que os dendróbios mais comuns. Mas o tamanho das flores, essas cores aí nas pétalas e no labelo, é muito lindo, né? Esse rosinha com esse amarelo fica muito lindo. De longe, de perto, olha só. Eu tenho cultivado eles no cachepô, cultivo eles ali embaixo do meu pé de pocã, ali na árvore, cultivo ali fora praticamente o ano inteiro. Olha só, gente, coisa mais linda! Aqui eu só pendurei aqui no meu muro, ó. Coloquei aqui nessa tela, embaixo dessa tela aqui, por baixo dessa tela aqui. E olhem só que coisa mais linda, que florada mais linda que já deu. Olha que cor, maravilhosa! Lindo, lindo, né? Muito, muito lindo! E o olhinho de boneca, é porque no labelo, parece um olhinho de boneca mesmo, né? Cada um tem uma cor diferente. Olha que torceira mais linda! Cheia de mudas também, ó! Olha só a saúde dessas raízes, gente! Que coisa mais linda! E aí ficam soltas, ó! As que querem se agarrar, se agarram até... Vão subindo aqui pela parede. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó! Olha como que tá! Já subindo pela parede, alguns descendo também. Estão muito lindos! Então, eu comprei três dendróbions. Esse aqui foi um. Esse aqui foi o outro também. Olha só que lindo! E esse outro aqui. Esse amarelo aqui, lindíssimo também. Esse aqui também fica lá fora, em períodos que não são tão quentes. E essa aqui só deu uma flor, ó! É aquela que também comprei e tem lá no Chaxim, né? Mas olha as mudas, ó! Três mudas bem bonitas. Essa aqui de cima já deu uma cor diferente também. Essa aqui já é um pouquinho diferente. Essa branca aqui, ó! Que também eu tenho lá fora, ó! Olha aqui a resinha, ó! E aqui, ó! Tava olhando, tá cheia de botões. Cheinha de botões aqui por abrir, ó! Vai dar uma florada bem bonita também. E vocês podem ver, ó! Que olha onde é que vem a floração. De uma cana, de um caule, sem nenhuma folha, gente! Então, não se assustem se cair as folhas dos dendróbions, porque é bem comum aqui uma, ó! Tá até com umas pintinhas, ó! Esse excesso de umidade. Mas eu não dou muita bola, viu? Eu não dou muita bola pra isso, porque daqui a pouquinho vai esquentar mais e elas vão descartar. E esse bubo aqui, ó! Provavelmente vai ser floração pro ano que vem. Mas os antigos também podem florir. Como esses aqui, ó! Então, não se deve cortar. Não se deve cortar os bulbos dos dendróbions, que eles podem florir. E mesmo que não floresçam, eles têm um reservatório de nutrientes, de água, pra passar pros novos bulbos que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. Então, esses aqui eu cultivo lá embaixo, né? No meu pé de pocã. Praticamente o ano inteiro eu cultivei. Só quando tá muito quente ou quando estão floridos. Aí eu trago pra cá. Pego um sol, chuva direto, né? Só em dias muito chuvosos que teve aqui, principalmente esse ano, eu trouxe eles aqui pra dentro do orquidário. Ou em dias com muito sol, muito quente, eu coloco mais dentro ali na copa da árvore ou trago pra cá. Senão eles ficam recebendo chuva e sol o dia inteiro. Sendo que a copa das árvores faz um sombreamento, né? Não pega o sol direto, né? É um sol filtrado que as folhas da árvore fazem pra eles, né? Como meu substrato é bem drenado, no verão eu rego quase todos os dias. E no inverno eu rego menos. Rego aí quando o substrato tá seco. Então não faço muito estresse hídrico. Porém, como meu inverno é frio, eles recebem menos regras, né? Isso também influencia pra vir as florações, né? E também pela queda de temperatura que o meu clima favorece aí pra eles florirem, né? E assim já influencia também, já ajuda, né? A induzir as hastes florais e a vir a eles florescerem. E aí quando eu coloquei eles aqui no cachepô, coloquei isopor embaixo, ó, pedacinhos de telha. E faz poucos dias coloquei um pouquinho de casca de pinos aqui, ó. E aí tem carvão também misturado. E olha aqui os brotinhos, coisa mais linda já nascendo, ó. A minha adubação é o Bokashi ou o Himitsu ou o meu adubo caseiro. Esses são adubos orgânicos, né? Que os dendróbios gostam muito. E também coloco o osmocote. Troco aí o adubo orgânico a cada dois, três meses. O osmocote a cada três, quatro meses, porque o meu é 14, 14, 14. Mas cada um osmocote tem uma validade diferente, né? Aí você tem que ver na embalagem do produto. Às vezes é de cinco meses pra reposição, né? No inverno, adubei bem pouco as minhas orquídeas. Então, a maioria eu coloquei o adubo orgânico nos cachepôs também. Quando eu podia fazer as regras, aí eu fazia adubação também com o Nutriorque. Então, adubei aí praticamente uma vez por mês com o Nutriorque. Agora começa a esquentar, eu vou começar a adubar normalmente, né? A cada 15 dias. Essas aqui, as flores são mais delicadas. Assim, o labelo é mais escuro que esse aqui. Eles lembram bastante a floração um do outro, né? Só que o labelo é mais escuro, né? Os dois são lindos. E os que eu comprei no mercado, um é esse aqui, que eu acredito que já tenho também. Acho que até vai florir. Não sei se o labelo é bem igual. Mas estava com preço bem bacana. Aqui tem mais pra abrir, ó. Aqui tem mais pra abrir. E aí eu só fixei aqui, ó. as abraçadeiras coloquei aqui nessa grade. Aqui meu dendróbio stardust, também, ó. Cheinho de flores, cheinho de botões por abrir. Olha só. Isso aqui é bem florífera. Olha aqui as raízes aqui dentro, ó. Broto bem bonito. Três brotos bem bonitos. Mas veio só uma florzinha. Uma florzona, né? Essa aqui também eu comprei no mercado. Que é parecida, bem parecida com aquela ali que eu mostrei, né? É um pouquinho diferente, né, gente? Chega a ser mais escuro ainda. Lindíssimo. Cheio aqui por abrir ainda, ó. Então, os dendróbions, os híbridos e dendróbions, além de ser fáceis de cultivar, se você cuidar um pouquinho nas regas, e ter uma queda mínima que seja de temperatura, pode até dar menos flores, mas vai vir floração. É um custo bem acessível. Eu indico bastante pra quem tá começando aí a cultivar as orquídeas. Se você tem uma árvore, um toquinho de madeira, ou até um pedacinho de telha, qualquer coisa. Mas o melhor mesmo é em árvores. Se dão super, super bem. Eu aqui até nas pedras, né, gente? Tá dando? Então imagina. Aqui, esse aqui, quero mostrar pra vocês também. Acho que eu comprei na Novidade Santa Clara. Já tá acabando a floração ali, ó. Esse aqui é o dendróbion cassiope. O dendróbion cassiope. O ano passado não tinha florido. E agora veio a floração, ó. É um branquinho. Já tá acabando a floração, ó. Mas é muito delicado, muito bonitinho também, ó. Tá cheio de mudinhas também. E tá plantadinho aqui nesse... Essa madeirinha aqui, que eu nem sei que madeira que é. E essa cor aqui dispensa comentários, né, gente? Olha o tamanho dessa flor. Eles estão fazendo híbridos de dendróbions cada vez mais lindos, né? Olha que cor mais linda, gente. Bastante raízes. Ó, eu quase não tirei o substrato deles. Só amarrei aqui com a braçadeira. E acredito que eles vão gostar bastante daqui. Esse aqui tem mais um. Aí tem mais uma floração pra cá. Esse que eu tinha plantado mais tempo. E esse aqui. tem durado mais tempo, né, gente? Outro cultivo também é no tronco. Olha só como tá lindo. Achava que nem ia florir. Pois ele caiu por causa da chuva, né? Ficava ali naquele lado, ali, ó. Bem aqui onde eu tenho meus cimbidios. Quando eu vi, tinha caído. Aí eu trouxe ele pra cá, ó. Até pensei em tirar os dendróbios daqui. Mas como tava bem perto aí da floração, eu acabei deixando. E olha só que florada linda que deu, gente. Esses aqui eles florem um pouquinho depois. E as flores estão bem bonitas ainda. Olha só. Ficava em cimbidios pegando o sol. Ontem choveu o dia inteiro. Aí eu deixo eles aqui do lado da casa, no verão. Aí hoje eu trouxe eles pra cá pra pegar um solzinho. E fazem uns 15 dias eu fiz a poda das folhas do chaxim. Hoje tá bem lindo o céu. E algumas flores já estão se acabando. Mas tem algumas nascendo. Aí quero mostrar pra vocês como é que ela está. E aí como eu falei pra vocês, né? Fica aqui no tempo, ó. No sol, pegando chuva, né? Meu inverno é frio. Porém no verão é bem quente. No inverno eu não rego. Ela é regada quando chove, né? E aí em dias mais quentes faço as regas aí cada dois, três dias. E elas ficam protegidas aí com as folhas do chaxim, né? E mais uns dias já começa a nascer. Elas crescem bem rápido. E aí também elas dão um sombreamento aqui pras orquídeas, né? Pros dendróbios. E pras outras orquídeas que estão aqui, né? E no último vídeo que eu mostrei os dendróbios mostrei umas duas lindonas aqui que eu coloquei aqui, né? E pra minha surpresa eu não sabia que eu tinha colocado essa cor aqui também, ó. Que é bem igual a essa aqui, né? A essa outra aqui que tava aqui na ponta, ó. Aí eu fiquei bem feliz. Tive que parar um pouquinho. Aqui é a rua. E aí passou bastante carros. Então essa aqui, ó. Igual aquela que eu coloquei há pouco tempo aqui, né? Até mostrei pra vocês, ó. como tá lindos os brotinhos, ó. Bem desenvolvidos. E aí essa aqui eu não me lembro se eu coloquei o ano passado aqui ou o outro ano eu não lembro. E olha só, gente. Floriu também. Então se o ano que vem elas florirem juntas vai ficar bem lindo, né? Recém abriu as flores. Olha só. Que lindeza. E aqui minha chuva de ouro, ó. Aqui é a rua, gente. Tem bastante barulho. Minha chuva de ouro tá começando a abrir, ó. E tem mais duas aças aqui se formando, ó. E aqui do ladinho dela nasceu essa amarelinha também aqui, ó. Olha que amor. E essa aqui nasceu até com um labelo modificado. Aqui também, ó. Só uma florzinha. Olha que lindinha. Olha que lindinha essa aqui, ó. uma cor bem... Um amarelinho bem clarinho. Aqui também. Olha que linda. E aqui abaixo dela abriu a intermédia. Olha que cor mais linda, gente. Só uma flor. Mas é muito bonita essa cor. Olha o labelo que coisa mais linda. Então era esse o vídeo. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Se ficou alguma dúvida, quer saber mais um pouquinho sobre o meu cultivo, é só deixar aí nos comentários. E eu vou deixar na tela final e no primeiro comentário um vídeo que eu tenho falando sobre o cultivo dos dendróbios. Obrigada a todos por ficarem até aqui. Deixem seu like se ainda não deixaram. se inscrevam se ainda não são inscritos. Obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. E até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.